Tá curtindo o Nordeste? Tô, é muito legal Diferente, né? Falou pra sua mãe já mãe, tornando na praia Ela já pediu foto Ela perguntou como foi Você já comeu banho de dois? Não, não sei nem o que é Não sabe o que é isso? Quer dizer, então eu sou a primeira pessoa a compartilhar um banho de dois com você? Sim Eu vou até pôr, você segura aqui Galera, isso aqui é o banho de dois, pra você que não conhece Olha que legal o canal, Mansão Marão, Mansão Cheio Mostra coisa simples, né, velho? Aqui é um banho de dois Eu gosto de feijão e arroz? Feijão e arroz Faltou um queijinho aqui Galera, vocês tão achando que o vento daqui é frio, né? Vou experimentar, vou ver se eu vou gostar O que foi, Bruno? No meio do vídeo, Bruno No meio do vídeo É o carinho do povo É isso? Ó, nós estamos trabalhando e o povo já chegando Aí tem gente que diz Não, pô, mas que ela tá ocupada Nós somos o que somos por causa dos nossos fãs Que sangue de nós se não fosse nossos fãs Isso é humildade É isso, pai, Mansão? Vem com nós, Marta Deixa eu só ver ela comer aqui o... Comer, gostei É comer? Eu não vi a reação, tá vendo? Eu não vi a reação dela Não, sai daqui Essa é diferente, pai, Macho Não, tá doido, pai? Aqui é a pureza da pura Da mais rara da pureza Gostou? Muito bom Macho? Vocês acham que tem mais? Agora veio com o queijo Agora veio com o queijo Caprichei, viu? Pra você É o que, Jorge? Caprichei, mas eu teji Ah, o puro Galera Vou falar pra tu O atendimento que a gente teve aqui, galera É... Cê é louco, senão Come aí, a junção com o queijo Galera, o puro, mano E macaxeira ainda Tá bem? Tu trabalha aqui, hein? Trabalho aqui 10 e 14 anos só, viu? Sério mesmo? Só Eu adoro, então Ah, é... Faz parte da família Como que é o nome da barraca aqui? A cenoura é do Dé Do Dé Caramba, o atendimento aqui 100% Sempre atendendo a gente Todo mundo postando no Insta depois Aí, família Mansão Maromba E? Eu acho O quê? Virão 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 Júlio Você tomou pra treino hoje já, né? Já Mas eu não Nós tomamos hoje? Não Mas eu tomo de novo Não, tem toda uma energia aqui Uma troca de energia nossa Já tomou o pré-training? Tomei o de novo Mas quero tomar, né? Vamos tomar Vamos tomar o pré-training para o ex-ador Bora Mas eu tomo Gente, que eu assiguro aí Um pré-trainingzinho Pra curtir o Nordeste? Muito Muito, gente Maravilhoso Top, né? Top O que você acha de foto Pode ser perfeito? Não 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 é nada Não Não é Nada Mas ela cairia Se ela falasse Não, não, não Ela Aí você está com malícia Para o seu lado Eu estou com o quê? O que vocês não estavam fazendo hoje? O quê? É, cantadas A gente foi A gente não fez, né? Vamos fazer Aí aí, uma hora que você Não, era uma cantada besta Já? Depois você me ensina, então Depois eu explico para ela Ok Toma, brinde O segredo é igual o tequila Só vira Vai, vai, vai Vai, vai Calma aí E você está rindo Vamos, vai, vai A gente está na sua próxima Na fila Então é isso, rapaziada Estamos aqui Como que é o nome dessa cidade? É, por que o nome, Betal? Tá bom Já estou elétrica demais É, já? Já Como que é o nome dessa cidade aqui? Paranapiacaba Como que é? Já bateu o prédio, hein? Então? Hum Como que é o nome dessa cidade? Paranapiacaba Acho que é isso aí É, tipo isso Não sei, não sei Parece que ela é santa, né? Passada Tá sonhando, não é? Meu Deus Vamos lá Beijinho Que pesadelo Eita festa Desbloqueei mais um personagem Ô, moé Cheguei Ô, personagem que a gente acabou de desbloquear lá Desbloqueou agora Desbloqueou agora Tá bom Cremozinho, pai Você empresta o cremozinho? Conta eu já fiz Conta eu já fiz Conta eu já aprontei Foi mesmo Sumiu, né? Eu sumi Eita como é linda Oi, boa tarde E aí, vem cá Começa o nome, meu amor Noelia Noelia Fechando Arrasando 100% solteira Mas eu sou marombo Eu sou recebe solteiras Solteira Gosta de Qual foi a última vez que você fez? Tá com um caro de tempo Quanto tempo? Muito Uns Quanto mês Tudo isso? É que eu sou muito caseira Não quase ninguém me chama pra sair Eu tô te chamando aí Eu tô te chamando pra sair aí Tá uma volta hoje É sim Hoje você vai Pra falar Eita Você gosta de pequeno, médio ou grande? Nem muito grande, nem pequeno Normal Agora tem que ser normal, né? Tu gosta de que aí, Arla? Gosto de grande Tudo Ela gosta de tudo, pai Vamos pra praia, vamos? Bora, mulher Deus me livre Olha aqui, ó Que foi que o Jerry fez? Se lascaram Se queimar Bora Não, mas você Vou arrumar pra ponta Tchau Tchau, meu amor Vamos pro seu primeiro teste, Fê Passa, né, nós, aqui Tá Você é bom, hein? Passou a cebola com as mãos? Tô, sim É nas costas, porém É uma mão delicada, hein Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Mais um pouquinho Tá Tá Tchau, tchau Passou na ponta da minha arma aí Bem perto da bunda Gostoso? Marcha na praia? Bora Chega aqui, chega aqui Vamos ali, vamos baixar o cremosinho Pra cá Pode ir na frente, pode ir na frente Puxa o bonde Fala assim, eu quero saber do cremosinho Eu quero o cremosinho Eu quero fazer o desmantelo do cremosinho Fazer o cremosinho Ali, pode pegar na tora dele Pode pegar, pode pegar Cadê o cremosinho? Depois de fazer o cremoso não saiu Aqui, olha Olha Já chorou assim com a senhora com a frente? Não, não, não é tu Calma, tem outro ali que quer mais E aí, pequeno moço Oi Oi, tudo bom? Toda rada Cadê o paninho, hein? Não, 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 deixa eu falar pra tu Oi, tudo bom? Tudo? Deixa eu falar pra tu E aí, tudo bom? E aí, tudo bom? Tudo bem Você é mulher ou você é homem? Que pergunta que você faz, pai? Não é? É igual o barquito, né? Do ratinho Uma doçura Quantas mulheres já quis dar um beijo, pai? Agora é a sua hora De mostrar o seu amor pelas mulheres, pai É? Cara, é que brunha Tô ressacado demais, pai Então Tô ressacado Resumo, qual que é? Não, não é ressacado, não resumo, não Faça o que o cara tá pedindo, pô O cara é patrão Um serinho Um serinho na gada, pô É o cara, pô Um serinho também Por quê? Pra que todos devem ser feliz, vai É devagar, cara Não é isso, um serinho, não é doido, não Um serinho, não é? É uma doçura É uma doçura Beijar é bom Beijar é bom demais E onde, pai? O que que você fez aí? Loucura alcoólica Loucura alcoólica Mas foi bom ou foi legal? Foi legal, né? Rapaz, você me encaixaçou Daquela encarangueja, mano Aquela cachaça encarangueja Eu fiquei louco, pô Uma loucura, mano Foi bem Você foram na onde? Na Lagoinha ali? Foi na Lagoinha Curtiu? Ô, maravilha Uma doçura Comida, espetacularmente Uma doçura É mais forte Mata não Vai me encaixar Toda da você, pô Pera aí Põe na dose aqui, pô Tinha coragem de namorar com eu? Agora que não Agora que a hora Dá um beijo, então Caceli Fora Eita, leitado Olha queira gosta Sou feliz Eita, pô Gostada Por que não deixe ele Gosta de cachaça, pai? Não é você, não gosta dele Não, agora não Agora agora vai lá né? Jogar fuzil, né? E aí, o que você achou do patrão? Maravilhoso. Uma delícia, vem cá. Vem cá, analise o shape dele aqui, como é que tá aqui. Não, é só fazer a minha, rapaz. Tô gordinho. Pega o do peitinho dele. Pega o do peitinho dele. Pega o do peitinho. Ah! Não, espera aqui. Não, se arreba a mim. Aqui, aqui, aqui. Não, dá uma biquinha. Lama o peitinho dele. Lama o peitinho dele. O biquinho do peito. O biquinho do seio. Ah, ah, ah. Agora, Bruno e o outro. Bruno e o outro, Bruno e o outro. Tomou uma grande. Meu filho começou a baixar espírito aqui dentro. Ai, meu Deus do céu, eu não mereço passar por isso. Eu não tenho mal no coração. Esses perninhos derrubando panela. Deu uma tapa em mim ali, porque eu quase morro. Sai desse corpo que não me pertence mais. Ainda você não vê. Baixa o espírito, baixa o espírito. Eita. O Cremadinho fala assim, sai desse corpo despertecer. Ele se encontra assim a todo. Tá muito pra mim que tá ouvindo. Por que? É o maior gosto que ele dá cachaça. É uma doçura. É o seu nome de Julia. Onde é a droga? Ela é muito meiga, porra, o jeito que ela dá pra caramba. Eu sei que imaginando... Não é nada, sou brava. Não é brava. Eu sei que imaginando pra mim assim, né? E aí E aí E aí E aí